A concessionária Audi Center de Porto Alegre apresentou as duas novas gerações do A3, o modelo compacto de entrada da marca. As novas gerações do A3 Sedan e A3 Sportback apresentam proporções dinâmicas e design esportivo, com grade frontal e amplas entradas de ar na parte dianteira. Os faróis e as lanternas são full LED e contam com indicador dinâmico de setas na traseira. O design interior ficou mais sofisticado e esportivo e segue com elementos inspirados no Lamborghini Urus, como as saídas de ar no painel e a nova alavanca de seleção de marcha. O acionamento agora utiliza o conceito Shift by Wire, sem o botão de trava mecânica que antes precisava ser acionado para troca. O cockpit tem foco total no motorista e está equipado com um display sensível ao toque de 10 polegadas. O Audi Virtual Cockpit, de 12,3 polegadas, é de série e complementa as informações para o motorista. Ele permite três visualizações diferentes, incluindo gráficos com visual esportivo. Os novos A3 Sedan e A3 Sportback se conectam ao smartphone do usuário através do Apple CarPlay ou Android Auto. A nova geração do A3 Sedan e A3 Sportback, na versão Performance Black, chega com o premiado motor 2.0 TFSI a gasolina, que entrega 190 cavalos e torque de 320 Nm. A transmissão é a S-Tronic, de dupla embreagem e sete marchas. Já a edição limitada 1.4 S-Line recebe o propulsor 1.4 TFSI, que entrega 150 cavalos de potência e torque de 250 Nm. E a transmissão automática Tiptronic, de oito velocidades, complementa o conjunto. O sistema de suspensão traseira é independente em todas as versões. Isso combina um agradável conforto de condução com boa dinâmica. Cada amortecedor se adapta permanente às condições da estrada e à situação de direção do motorista. Os novos modelos são produzidos na fábrica da Alemanha, onde fica a sede da Audi. Os dois desembarcam no Brasil já com o ano modelo 2022. Além dos itens de série, que já são tradicionais da marca, eles chegam com alarme clés, volante em couro com paddle shifts e base aplanada, kit exterior S-Line, rodas de 18 polegadas, faróis full LED, 6 airbags, assistente de estacionamento, sistema de direção dinâmica progressiva, ar-condicionado de dupla zona e porta-malas com abertura automática. Os modelos partem de R$ 230 mil para as versões S-Line e R$ 264 mil para o 2.0 Performance Black. Nós estamos na sede da Top Car, a Audi Center Porto Alegre, com o Taque, que é CEO da Top Car, e com o Ricardo Jens, que é o gerente geral da Top Car em Porto Alegre. Oportunidade para a gente conversar sobre o lançamento, principalmente, do carro de entrada da Audi, aqui atrás e aqui tem outros de exposição, que é o A3, mas também depois tem o lançamento do Q5. Mas, esse carro de entrada representa uma história muito bonita da Audi no Brasil, desde que Ayrton Senna trouxe a primeira edição de um carro da Audi para o Brasil. Vou começar com o meu amigo Ricardo Jens. Como é que está se comportando o mercado Porto Alegre depois dessa pandemia que abalou a economia e o comércio como um todo, no mundo todo? O que nós acreditamos do grupo Top Car? Que a pandemia não poderia nos afetar de uma maneira muito drástica. Então, o que nós poderíamos fazer para que isso não ocorra? Essa foi a primeira reunião que a gente teve e pensando principalmente na equipe, os nossos colaboradores que estavam aqui nesse momento tão difícil, com todas as pessoas que perderam trabalho e deixaram de ter rendas. Então, o que a gente pensa? Porque o mercado, a gente não sabia como ia se comportar, primeiro. A gente não sabia. Então, a primeira preocupação nossa foi com as pessoas da empresa. Essa foi a nossa dedicação no início. Então, a gente deu férias coletivas e garantimos que ninguém ia ser demitido. E que é o que aconteceu. Eu continuei trabalhando quando iniciou a pandemia, eu e mais gerente financeiro, e a gente identificou que em duas, três semanas que o mercado não parou, que os clientes continuaram ligando para nossas lojas, procurando comprar carros, procurando entender que carro a gente tinha no estoque. E nós identificamos que deveríamos fazer um home office. E aí começamos com o home office. Um ano que nós não pudemos reclamar que a gente conseguiu vender carros, que era o nosso objetivo. Então, esse foi o nosso grande lema de 2019, 2020, desculpa, não vamos parar de trabalhar nunca e acreditar. Então, esse é o lema da nossa empresa, acreditar sempre e deu muito certo, graças a Deus. Mas a gente sabe que o mercado ainda não está estabilizado. Há uma crise de falta de implementos. E eu quero saber do nosso chefe aqui, como é que vocês estão viabilizando a comercialização de carros com esse problema de falta de equipamentos? Ok, ainda temos muitos problemas de mistura de semicondutor. Então, acho que esse problema dura mais tempo, não sei, seis meses, sete meses. Mas estamos trabalhando em um prazo de três anos, cinco anos, dez anos, assim. Então, simplesmente o que podemos fazer é trabalhar, trabalhar, trabalhar para satisfazer os clientes. Muito bem. Ricardo, esse problema de falta de chip em toda a cadeia industrial mundial. Há alguma expectativa que vocês tenham dos fabricantes, no caso da marca da Audi da Alemanha, sobre a reversão desse processo? Vamos falar um pouquinho, vamos pegar a tua pergunta para o Taki. Sim. Comentar assim um pouco sobre o ano de 2021, com essa falta de componentes. O que a Audi fez com muita inteligência, né? E foi muito perspicaz, que abriu a pré-venda. Olha, como funcionava a pré-venda? O cliente podia vir, escolher o carro, a Audi segurava os valores, né? Da grande maioria da nossa gama, pelo menos dos principais modelos. A gente já dava uma previsão quando que o carro ia ser nacionalizado e o cliente recebia o carro com o valor do mês que fechou. O valor que tinha fechado. Fechado. Então, isso foi uma sacada muito legal da Audi, uma inteligência da Audi que fez com que o mercado não parasse. Então, aquela famosa bicicleta que a gente chama. Então, todos os meses chegando carros, carros comercializados e os clientes conseguiram comprar carros com preços, porque subiu, né? Com os preços super acessíveis, né? Isso até o momento que a Audi entendeu que o problema de chip poderia ter uma dificuldade de entregar os carros. A preocupação não era o preço que estava fazendo. Mas sim, nós conseguiremos entregar os carros para os clientes então a gente, a Audi, travou a pré-venda não que eu não possa negociar, mas com receio de ter algum problema de chip que teve, a Audi travou em setembro, final de setembro travou essa modalidade. Em contrapartida, o que a Audi fez? O carro não poderia vir com o indutor de celular, exemplo. Eu não posso te entregar com o indutor de celular. O que eu posso te entregar no lugar? O que eu posso? Uma alternativa. Uma alternativa. Então o que eles fizeram? O carro que vem com o indutor de celular, que eu não consigo entregar porque está faltando algum componente eletrônico eu vou entregar com uma roda maior, eu vou entregar algo com pacote de luzes algo que compense essa falta, né? Porque a gente poderia simplesmente a Audi parar de produzir que não era o caso, né? Então vamos produzir conforme o que tem, o que a gente consegue entregar. Então eles mudaram os pacotes dos carros e conseguiram entregar não o número desejável, que o mercado também estava querendo mas o número que a gente conseguiu trabalhar e manter a loja, né? Vamos dizer, a loja, todo mundo trabalhando e não perdendo nenhuma função e etc. Que era o nosso objetivo principal. Diz uma outra coisa, Ricardo, por favor. O fato de a Audi ter fechado a sua fábrica no Brasil, que produzia o A3 e a Q3 isso teve algum impacto ou a Alemanha conseguiu compensar essa falta de produção local? A Alemanha conseguiu compensar e se não tivesse o problema da pandemia e todos os componentes, com certeza nós não teríamos nenhum problema de volume nesse momento, né? Ela conseguiria nos entregar o que a gente, que tinha prometido o nosso business plan, assinado o business plan. Mas todo mundo entendeu, todos os funcionários entenderam a dificuldade que não é uma dificuldade da Audi, muito menos só da BMW ou só da Land Rover ou assim por diante. É um problema do mercado e a gente conseguiu nos acertar e alinhar e a gente viu que a Audi, como fabricante, também trabalhou para entregar o máximo possível para as concessionárias do Brasil. Como é que está? A venda do A3 a gente sabe que está muito bem até por ser o carro de entrada da marca no Brasil mas como é que estão as vendas do Q3? O Q3 é um carro que neste momento, se eu tivesse 15 carros, venderia todos, né? A Q3, neste momento nós estamos sofrendo falta de Q3 então eu tenho muito poucas Q3 para vender na verdade, duas Q3 para vender tudo que está chegando vendido na realidade então hoje o nosso foco é Q5 e A3 conseguimos uma cota extra de A3 e Q5 então acredito que são poucas concessionárias hoje que tem carro a pronta entrega a gente tem alguns A3 Sedan e Sportback para entregar Q5 Sportback e Q5 SUV também que são dois carros maravilhosos, né? Uma oportunidade ímpar de conversar com um jovem paulistano nascido no ABC de São Paulo que está comandando o pós-vendas da Top Car Audi em Porto Alegre com um diferencial ele está usando a sua atividade profissional e a comercialização de carros da Audi em Porto Alegre principalmente na área de manutenção fazendo um trabalho muito bonito e eu gostaria que o Eduardo Conte explicasse que tipo de trabalho é esse eu só sei que tem muita entidade que está muito satisfeita com esse paulistano que está sendo adotado pelo Rio Grande do Sul prazer em tê-lo aqui, Eduardo Muito obrigado, o prazer é meu obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho é uma honra também estar nesses últimos dois anos aqui em Porto Alegre agregando com um time maravilhoso que eu tenho aqui de pós-vendas também essa ideia foi a gente aproveitar, infelizmente, esse momento que a gente está vivendo de pandemia e tentar fazer um pouco da nossa parte também aqui com a válvula do grupo Top Car também, da Audi Top Car então a cada trimestre a gente vem desenvolvendo campanhas sociais então a gente traz os clientes, a gente faz a divulgação via mídias sociais, via rádio trazendo o cliente pra nossa oficina cada cliente que passa com a gente, a gente faz a parte de... a gente junta os alimentos, a gente faz doações pra entidades carentes então já fizemos esse ano, já estamos na quarta campanha agora, nesse final do ano essa última agora, fizemos, essa última agora é pra... voltada ao Natal, pras crianças então estamos juntando aí brinquedos os colaboradores internos e parceiros também estão ajudando então a gente vem fazendo campanhas sociais aí tentando fazer a nossa parte pra contribuir um pouquinho com as entidades carentes A destinação do que vocês estão fazendo é muito mais para as crianças? ou pensar em alguma coisa pra idoso também? Não, na verdade a gente fez mais pra crianças, voltado pra crianças carentes fizemos uma também esse ano voltada a entidades pets, que foi um pouco até diferente pra gente fizemos algo voltado pra pets, umas ONGs de cavalo, ONGs de animais também, de cachorros e gatos mas a nossa ideia também é que não parem, a gente começou a fazer isso esse ano e a ideia é que a gente continue fazendo no ano que vem então a ideia é a gente ir pra parte dos idosos, continuar com as crianças carentes também e quanto mais ideia vir, a gente vai fazendo também Eduardo, a Karen Cunha, que é assessora de empresa da Top Car me informou que tu viestes a matriz da Audi Brasil em que área tu trabalhou lá? Eu trabalhei na parte de pós-venda, eu fazia consultoria na verdade, eu vim na verdade, tá sendo até um mundo novo o Audi pra mim que eu vim da Land Rover, na montadora da Land Rover até desculpa não fazer o comentário da marca então eu fazia parte da montadora, então viajava visitando os concessionários então foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Top Car também então eu vim do mundo de lá, vim do lado de lá, montadora e tá sendo sensacional conhecer o lado de cá de concessionários é um mundo totalmente diferente, muito mais dinâmico, tá sendo muito bom Bom, e me conta o seguinte, como é que se sente um paulistano que vive numa cidade que tem a população do estado do Rio Grande do Sul numa cidade como Porto Alegre, que tem só 1 milhão e meio, 1 milhão e 800 mil habitantes não, mas tá sendo muito bom, fui muito bem acolhido, nota 10, muito bem acolhido Porto Alegre é uma capital também, então a gente, temos de tudo aqui desde restaurantes, bares, então estou me sentindo bem em casa que tá sendo muito bom